Agora chegou a vez do mestre Cavaquinho, filho do violão. Ele é pequenininho, jeitosinho, bonitinho, olha que coisa linda. No Cavaquinho você faz pra mim tudo. Você que é, será meu futuro aluno. Para você chegar até essa escola, basta você ligar para 4742-4715, 011-4742-4715. Ou pelo celular, 11 também, 73-32-1976. 73-32-1976. E você poderá conferir e tocar um Cavaquinho assim, por exemplo. Uma música popular, muito bonita, também é tocada por Ladinho. Olha só que lindo. Uma folha qualquer eu decidi, sou amarelo. E consigo, ou seja, dar certo é fácil fazer um castelo. Como a vida em torno da mão, eu lhe dou uma luva. E se posso chover com dois filhos, tem um guarda-chuva. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E se posso chover com dois filhos, tem um pinguinho de tica, carne e pesa, de lado do papel. E não me virar, me derra, me pisar, me tem ao certo onde vai dar E vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela Que o dia enfim se descolorirá Se descolorirá E não me apunhar qualquer eu perdi, sabe o que é partida Que descolorirá 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 E continuando Continuando com o cavaquinho Toca samba É muito bonito Veja só como é que sai um samba no cavaquinho Que descolorirá Que descolorirá Meu peito Até parece Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Seu olhar Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá E se descolorirá Leva flechada do teu olhar, meu tempo até parece, sabe o quê? Sabo lá, destino ao alvaro, não tem mais onde chorar. Sabo lá, destino ao alvaro, não tem mais onde chorar. Sabo lá, destino ao alvaro, não tem mais onde chorar. Estão registradas, legalizadas e estou disposto a vender e ensinar a todos os meus alunos como fazer uma canção musical. Escuta só, gente, pessoal, povos, escutem essa música, uma guaranha que eu fiz. Fica assim. Tá difícil acreditar que você me abandonou. Tá difícil imaginar como dói paixão de amor e mais doentes de sangue. Olhando a festa de minha janela, não consigo acreditar que você não queira voltar. Você é tudo que ainda me ganha. Tá difícil acreditar que você me abandonou. É difícil imaginar como dói paixão de amor e mais doentes de solidão. Olhando a festa de minha janela, não consigo acreditar que você não queira voltar. Eu pensei que o nosso amor nunca pôs chegar ao fim. Me enganei, foi ilusão, você nunca gostou de mim. Por ter feliz, tantas promessas, iludiu meu coração. E agora o que me resta é viver com a solução. Tá difícil acreditar que você me abandonou. Tá difícil imaginar como dói paixão de amor e mais doentes de sonhão. Olhando a festa de minha janela, não consigo acreditar que você não queira voltar. Você é tudo que ainda me resta. Vamos tocar agora um forró no cavaquinho. O forró no cavaquinho é a coisa mais linda. Vejam só como é que fica. O forró no cavaquinho é a coisa mais linda. O forró no cavaquinho é a coisa mais linda. O forró no cavaquinho é a coisa mais linda. O forró no cavaquinho é a coisa mais linda. Tchau, tchau. 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 E ambos os telefones é 011, São Paulo, Brasil.